Tu tá evitando escrever algum tipo de música, porque você já se pegou fazendo isso? Escrevendo ali tua música, de repente tu fala, pô, vou botar isso aqui não que vai dar merda. Não, pior, eu tô revisando. Quando a gente acaba de escrever, a gente começa a revisar. Pra gente não se tornar vítima de, pô, tipo João Roberto Kelly. A coisa mais absurda, que, pô, o cara não pode cantar as músicas dele, pô. Você tem uma música que você canta com, não é com Benito de Paula? Com Benito, você cantou a do carnaval. Aquela mulher, não mandem homem, não sei o quê. Hoje em dia, tudo canta. Não. Não canta mais? Não. Eu regravei ela, na época, o Vô Pô Sereno. Isso. Gravou. E tinha uma rapaziada do Quilombo, lá de Irajá, também, que gravou. E agora você não pode cantar. Eu evito cantar, porque é problema, cara. E hoje, opinião na internet virou, sei lá o que que é. Então, hoje você não pode nem falar entre arroz e feijão o que que você gosta. Então, mas... Cara, a história do feijão por baixo ou feijão por cima é a coisa mais absurda que eu vi nos últimos tempos. Mas o feijão é por baixo ou por cima? Bom, eu fui criado comendo feijão por baixo. E agora? Hoje eu compro feijão por cima, porque... Não, hoje eu compro feijão do lado. Eu também estou do lado. Eu boto o arroz e o feijão aqui. Tô guti, eu não boto nem sabe. É questão de... Você vai evoluindo. Mas não tem nada a ver. Daqui a pouco, quando é que vai... E aí, noite ou dia? Eu vou falar. Tardezinha da vida. Porra. Aquele pôr do sol, tá tudo certo. Mas, ou seja, porque o Anderson me contou lá no Molejo, eles fizeram uma música, que era da mulher... Puta, como é que era o negócio, rapaz? Eles fizeram uma música com uma mulher pegajosa e tal, não sei o quê. E aí tinha alguma relação com uma doença que já inventaram e tal. Não, não era manca, não. Acho que não era manca, não. É, bom, eu não me lembro qual que é, mas a música não chegou nem aí, eu acho. Eles brecaram porque os caras do, não sei o quê, da luta lá dos caras, ela falou, não, não pode. Eu falei, gente, pera, mas é uma brinca. Não, não pode, porque... Cara, mas se você for fazer isso com qualquer coisa que você vai se ofender, fudeu, porque qualquer pessoa pode se ofender com qualquer coisa, aí é difícil, né? Bom, você é negro. Cada um tem o seu gosto. Você é negro. Nós estamos no meio de uma guerra aí contra o racismo e tal. Exatamente. E você... Eu sou totalmente a favor de combater o racismo com bastante força. Mas eu tenho uma interpretação sobre isso, nós já conversamos sobre isso. Eu quero conversar de novo, porque agora a gente tem estúdio, agora tá bonito. É. Agora o corte vai ficar bonito, você falando disso, entendeu? Porque lá na minha casa, lá o áudio tudo fodido, ninguém quer assistir. Agora aqui, porra, tudo... Ah, fundo preto, sol de xandão, caralho. Porra, todo mundo quer ver, entendeu? Não, mas tu me falou um negócio muito maneiro, que teu pai tinha te ensinado um caminho, que tinha o caminho mais fácil e o caminho mais difícil, né? Que um tinha uma onça... Teu avô. Teu avô. Me conta essa história aí de novo, a tua visão do racismo, que é ótimo. É, eu tava numa entrevista em Portugal, onde eu fui me apresentar, e antes do show teve uma entrevista comigo e eu com uma bailarina ou passista do estado da Bahia, e ela deu a opinião dela e eu também não sou nada contra da forma que ela colocou, é a forma que ela interpretou. A minha forma de interpretar eu lembrei do meu avô. Porque é o seguinte, você tem dois caminhos. Primeiro, que quando você tem o seu objetivo, você tem que trabalhar pra chegar no seu objetivo. Aí você tem um caminho aqui de três minutos ou três segundos pra você chegar no seu objetivo. E aqui você tem um caminho de trezentos minutos ou mais. Só que no caminho de três minutos ou três segundos tem uma onça. Se você enfrentar a onça, você vai chegar no teu objetivo. Agora, se você for por aqui, pela moleza, é o famoso... Ninguém vai ganhar sem jogar, não dá pra esperar no sofá. Na vida, querer é poder pra quem tá disposto a vencer. Eu quero te ver, chega lá. Quem sabe o que quer, vai buscar. E tudo de bom acontece, mas tem que provar que merece. Então, eu vou te perguntar, você vai na onça ou você vai no caminho longo? Eu vou na onça. Então, foi o que eu falei. O Pelé foi na onça. Entendeu? Milton Gonçalves foi na onça. Zezé Mota foi na onça. Tony Tornado foi na onça. Entendeu? Você prefere aguentar, reagir individualmente a cada caso, do que pedir proteção e se esquivar e... Porque isso não faz com que você seja contra a campanha. Você é a favor, absolutamente a favor. Totalmente a favor, mas você tem que... Mas você não se vitimiza de forma alguma. Não, não gosto. Você vai do cara pra aquele lugar e resolve. Não, não, não. Porque eu lembro quando eu fui fazer um... Eu fiz um curso de digitador e programador, na época. Ali no MET, tinha um C-OP. E aí, eu todo bobo. Computador ou de... Computador, aquele computador naquela época. Aí, eu fui pro IBGE, na fila do IBGE. Aí, tinha uma mulher com uma prancheta, olhava pra todo mundo de cima e embaixo, eu totalmente mal vestido, porque eu não sou nada bonito. Me imagina naquela época. Aí, ela olhou pra mim assim, de cima e embaixo e... Falei, caí. Caí, mas o que que eu fiz? Ao invés de eu ficar com a plaquinha na praça, fazendo campanha, eu fui procurar outro lugar. E fui indo, fui indo. Falei, oba, e tal. Aí, até que eu cheguei num... Numa empresa. Na época, era uma fábrica. Foi, acho que foi meu primeiro emprego. E eu lembro que eu... Eu ia pra igreja com a minha mãe. Aí, falei, o primeiro salário meu vai ser tudo na mão da minha mãe. E foi exatamente o que eu fiz. Entendeu? E continuei com uma coisa na cabeça. Eu tenho que chegar lá, mas... Só que você tem que ir. Toda hora, Deus te dá um caminho. Vai por aqui. Agora tu vai por aqui. Só que, só caminho brabo. Você é muito religioso, né, Xina? Eu sou. Muita coisa. Sou muito religioso. As tuas músicas têm muito a ver com você? São muito desabafos seus? Ou não? Não, eu não vou dizer que são desabafos. Eu procuro passar para as pessoas o que eu passei e o que eu tenho passado. Porque, para mim, todo dia você acorda... Quer dizer, antes de dormir, você tem que deixar tudo prontinho, porque no dia seguinte você vai ter mais uma tarefa. E aí, gente... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma